Salve galera, tudo bem? Hoje nem é quinta-feira e eu tô aqui postando vídeo. E vocês sabem por quê? Porque a gente chegou aos 100 mil inscritos no canal do Valentim. Depois de muito trabalho e muita correria, finalmente o canal do Valentim ganhou mais um dígito no contador de inscritos. E eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Eu não tenho a menor dúvida de que eu só consegui chegar até aqui graças às mensagens, os likes, os compartilhamentos que vocês deixaram pra mim. Muito obrigado galera! Vocês são realmente fundamentais pro canal do Valentim. Isso é fato. E pra comemorar os 100 mil inscritos, eu coloquei meu workshop de pseudo-hipnose pra ser vendido com 70% de desconto. Nunca, em nenhum momento desses dois anos de canal, eu coloquei no ar uma promoção tão especial. E pra evitar qualquer confusão, olha aqui embaixo o dia que esse vídeo foi postado e lembre-se que essa promoção só tá valendo por 7 dias. É só você calcular e ver se ela tá ou não tá valendo ainda. E além dessa super promoção, todo mundo que comentar nesse vídeo vai concorrer ao meu livro Hipnose de Impacto Autografado. E o melhor, com uma mensagem personalizada que eu vou escrever especialmente pro ganhador do sorteio. Mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho. Agora é lutar pra fazer o canal do Valentim chegar aos 200 mil inscritos. Tamo junto galera! Exponda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Até a próxima! Parabéns pelos dois anos de vida do canal do Valentim. Expanda a sua mente e veja o mundo com outros olhos.